E hoje foi dia em que o consumidor voltou ao comércio, mas para trocar os presentes de Natal. Uma movimentação que também anima os lojistas. Ganhou aquele presente que não agradou? Não gostou da cor? Ficou apertado ou grande demais? Já ganhei, faz parte da vida, né? A gente fica com vergonha de dizer para a pessoa, vai lá e troca por conta. Normalmente a roupa que a família dá, assim, você não gosta muito. Aí você vai lá e troca a cor, troca o tamanho. Foi uma pulseirinha que eu ganhei e eu nem usava a pulseirinha. Não tinha nada a ver com você? Não. Pois é, está aberta a temporada de troca de presentes, o que ajuda a movimentar ainda mais o comércio nesta época do ano. É só vir na loja, o vendedor vai atender com carinho, tem as normas, fazer um boletim de troca normal. O cliente, ele sai contente daí, muitas vezes até compram mais. Nesta loja, no centro da cidade, 30% do movimento nesta segunda-feira pela manhã foi com a troca de mercadoria. A Vanessa não perdeu tempo. Ah, já vim cedo para trocar, porque não deu certo. Ah, eu falei, vou usar no ano novo, né? O vestidinho e vou lá trocar. E não foi só a Vanessa, não. Teve mais gente que aproveitou a segunda-feira para trocar aquele presente que não deu certo. As pessoas, às vezes, imaginam você de um jeito, aí compram, aí você vai para trocar e não encontra o mesmo tamanho. Mas ficou grande ou pequeno? Ficou pequeno. É, mas nem sempre o comerciante é obrigado a substituir a mercadoria. Segundo o Procon, o órgão de defesa do consumidor, essa norma varia de acordo com a política de troca de cada empresa. O Rodrigo lembra ainda que o comerciante só é obrigado a devolver o dinheiro quando o produto apresentar defeito e já tiver passado pela assistência técnica. O produto não tem problema. E ela se propõe a trocar, ela pode estabelecer o prazo que ela vai respeitar para fazer a troca. Ah, então se é dois dias, três dias, dez dias, aí é uma questão dela. Fora dessa situação, ela só é obrigada a trocar se o produto tem um vício, né? Se ele não funciona bem e depois que esse produto passa pela assistência técnica em 30 dias. E o comércio de Londrina já retomou o horário de atendimento normal das 8 às 18 horas. No próximo sábado, 31, véspera de Ano Novo, o expediente será das 9 da manhã às 6 da tarde. Em 2 de janeiro de 2017, segunda-feira, as lojas de rua permanecem fechadas para compensar o dia trabalhado no aniversário de Londrina em 10 de dezembro. E a ASIL divulga o balanço de vendas de Natal no dia 3 de janeiro.